Olá, que bom que você está aqui mais uma vez com a gente. Eu sou Thiago Rocha, sou biólogo, cientista na área da alimentação. Vou trazer uma série de respostas para vocês sobre os assuntos de saúde em geral. Para quem está chegando agora sabe que primeiro eu respondo as pessoas que me mandam pela internet. São muitas pessoas, porém o Claudio vai separar algumas delas e a gente vai estar respondendo aqui. A primeira pergunta, amo suas palestras, eu tive câncer, faço restrição com açúcar e gorduras, mas eu gostaria de saber se eu posso comer fruta entre as três refeições diárias. Então assim, você já teve câncer, não tem mais. Pode ser que tenha, pode ser que exista essa possibilidade e você ainda não está descartado. Restringir açúcar está certo, gordura também está certo. Porém, você precisa restringir outras coisas. Quem teve câncer ou quem tem câncer, quem tem e quem teve, tem que tomar algumas atitudes drásticas. A primeira delas é saber que o alimento do carno vai gerar um certo tipo de açúcar, que ele é altamente cancerígeno. Então a gente sugere que a pessoa se torne vegetariana, quem teve câncer e quem tem câncer, porque a chance de ter essa rescindência é muito pequena. Quem não garante totalmente, mas reduz muito a chance de ter câncer novamente. Aquele que é vegetariano dificilmente vai ter. Pode ter, mas dificilmente vai ter. E também aquele que teve e se torna vegetariano também dificilmente vai ter câncer. A questão da fruta pode sim, porém em pequena quantidade. Tem que seguir uma dieta estilo cetogênica. Só que aí vai ter que reduzir em 80% do açúcar ingerido. Tá bom? A gordura tem então um problema. O maior problema é açúcar porque a célula cancerígena se alimenta de açúcar. Ela cresce de uma forma desorganizada. Quando ela estava aeróbica, vivia de oxigênio, ela trabalhava de uma forma. Agora como ela vive de uma forma aeróbica, então agora ela não precisa de oxigênio, ela trabalha diferente. O oxigênio é veneno para a célula cancerígena. É muito importante conhecer o comportamento da doença para você tentar descobrir algumas medidas. É assim que se faz até hoje. De estudo doença, compreende ela para ter algumas medidas em relação a esse tipo. Gostaria de saber se o limão rosa é a mesma coisa que os outros limões. É a mesma coisa falando em ciência detalhada não, porque cada um tem sua propriedade, até a cor já é diferente, então a própria formação química é um pouco diferente. Porém, em L limoneno alguns vão diferenciar, em vitamina C alguns vão diferenciar, em caldo, em suco, vai diferenciar. Porém, todo limão faz muito bem. Eu uso o limão tai chi, que é aquele de fazer caipira. Tem menos caldo, tem uma fibrinha, eu gosto de rapar com a colher ali, sai aquela fibrinha e eu tomo junto com água. E o limão galego, por exemplo, ou bruto, ou esse rosa, eles têm muito suco. Então, um limão desse, é a 3 do limão tai chi. Então, às vezes você não vai conseguir tomar, porque é muito forte, tá bom? Ó, deu até um... Uma vontade de salivar, lembrando que ele é muito forte mesmo, tá bom? Tomar água com limão todo dia, pode baixar a pressão? Pode. Pode baixar a pressão, tá? Cuidado, não toma todo dia não. Toma um mês, para um mês. Limão ralado e congelado, não serve. Vai ter o gostinho de limão, porém, em 10 minutos, oxida tudo o que tem no limão, tá? Então, pouca coisa vai sobrar dele ali. Tiago, boa noite. Leite de vaca pode? Sigo sempre suas dicas, mas ainda consumo muito leite. Abraço a sua fã. Vamos para a lista aqui do que pode e o que não pode, né? Tiago, leite pode. Então, leite depende. O de caixinha, tá aqui, ó. Nunca pode. Tem formol, peróxido de estrogênio, dióxido de titânio, só da cáustica. Ele tem pouco nutriente, quase nada, porque foi esterilizado. Então, nunca pode. O leite normal, que é o pau esterilizado, tá aqui, ó. Às vezes pode. Porque ele ainda tem nutriente, não perdeu as bactérias, entendeu? Não tem formol, não tem peróxido de estrogênio, pode até ter só da cáustica. Depende muito, tá? Mas ele é bem mais saudável, apesar que o certo seria nunca pode também. Mas, às vezes pode. Então, essa lista é para isso. Tiago, isso pode? Aquilo não pode? Eu vou estar te explicando o que pode e o que não pode nessa lista, tá bom? Remédio de praça do úrico é reduzir o consumo de proteína animal e de proteína vegetal. As proteínas em excesso. O que é excesso? Você pode usar 100 gramas por dia. O brasileiro usa em média de 170. Então, o certo seria você estar usando 100. Tanto de vegetal ou animal. Eu sou vegetariano, eu usaria vegetal. Enfim, aí você come carne, é opção sua. Aí você vai usar 100 gramas no mato. Porém, isso sempre passa. Esse excesso de proteína se transforma em purina e a purina se transforma em ácido úrico. Então, tem que reduzir o consumo de proteína e a planta pra isso chama-se Tayu Iá. Não é Tayá, é Tayu Iá. Você vai colocar uma colher e meio litro de água da planta Tayu Iá, vai ferver, coar e tomar os colos durante o dia. Tiago, meu cálcio está baixo. O que eu devo tomar? Primeiro, você deve usar vitamina D. Sem vitamina D não tem fixação de cálcio no osso. Tá, meu irmão? Então, você tem que usar a dolomita D, que é o melhor cálcio do mundo. Tem na nossa loja de produtos naturais Tiago Rocha. Pelo telefone do CID, coloca na internet produtos naturais Tiago Rocha e você vai achar a dolomita D. Tem que ser dolomita D. Porque tem a vitamina D. Pegar bastante sol também vai te ajudar, tá bom? Não adianta só tomar cálcio, não. Prostatite. O que dá pra fazer? Primeiro, uma higiene genital muito bacana. Tem que ter o homem descuidado. Todo homem é descuidado. Tem que sempre fazer higiene normal, bem direitinho. Depois, a planta fantástica pra isso chama-se São Palmetto. Você vai tomar uma cápsula de manhã, uma tarde, uma noite. Tem na loja também nossa, tá? Mas tem em lojas de produtos confiáveis também por aí. O chá da cavalinha e o quebra-pedra. São as três plantas que vão te ajudar bastante, tá bom? O que é bom pra infecção urinária? Primeiro, higiene genital. Lembra? Higiene genital é muito importante. Segundo, funcho e alfazema. Uma colher de funcho, uma colher de alfazema, coloque melho de água, ferve, coa, toma os cólicos durante o dia e todo dia de manhã uma fatia de melão. Você vai notar uma diferença em três, quatro dias já da infecção urinária. Adicionar fermento em pó, falou a marca, nas receitas, faz mal à saúde? Faz. Bastante mal. Então, por isso, é importante torrar. Quando você compra um pão e torra, ele perde a ação do fermento. Tanto fermento biológico, quanto fermento químico. Eu gostaria de responder a todos vocês, gostaria de dar uma sugestão natural. Infelizmente, eu não consigo ajudar todos. Mas, por esse motivo, nós preparamos um manual para você que chama-se Livro Curas Extraordinárias. O Manual de Tratamentos Naturais. Quando você abre esse livro, você encontra mais de 90 doenças, todas catalogadas em um índice de ordem alfabética e o tratamento natural para cada enfermidade. Olha só, doença, dores no ouvido e os tratamentos naturais. Olha lá, diarreia, os tratamentos naturais. São mais de 90 doenças e mais de 90 tratamentos. tratamentos naturais. Também eu explico os piores e os melhores alimentos do mundo aqui para você. Muito prático, tá? E, aqui, quem adquirir o livro Curas Extraordinárias vai conseguir essa lista aqui, ó. Essa lista é definitiva. Então, ah, Tiago, o que eu posso comer? O que eu não posso? De tanto vídeo que você assiste, de tanta coisa que você lê, você já desistiu e está seguindo o rumo. Eu vou comer o que vier, porque se eu comer, eu morro. Se eu não comer, eu morro também. E você está caindo numa ilusão diabólica. Porque existe coisa que você nunca mais pode comer. E eu coloquei uma lista em vermelho aqui. O que, às vezes, o teu corpo assimila. Tá? A lista é amarela. E o que você sempre pode comer, que é liberado. Daí está a lista em verde. Essa lista aqui. Quem comprar o livro Curas Extraordinárias vai ganhar de presente a lista, o cardápio, do que você pode e do que você não pode comer. Ah, deixa eu te falar uma coisa interessante. O Cláudio, que trabalha na nossa equipe, que nos ajuda a ajudar as pessoas, ele está respondendo muitos comentários no YouTube. Se você tiver alguma dúvida de saúde, alguma informação sobre o nosso trabalho, você pode mandar com confiança que o Cláudio vai estar te respondendo. Tá bom? Cláudio e a Rita. Cláudio e a Rita.